Oi, e aí, Binho? Você por aqui? É, moleque. Tô na área. Cadê a Pilar? Pô, nasci grudado nela. O que você veio fazer por aqui? Sabe guardar segredo? Claro que eu sei. Às vezes, é difícil segurar a língua. O Binho apareceu lá na Vila Alene. Ah, ele foi falar com você? Ele foi atrás da Carla. Deve ser uma estratégia pra trazer a Carla pro nosso jogo. Tenho certeza que não era nada disso. Que história é essa do Binho na Vila Alene atrás da Carla? Meu coração não sei, meu coração não sei, meu coração não sei para sempre.